O evento O Mundo é Delas do Sebrae em parceria com a Sedete foi realizado no Senacom e apresentou exemplos práticos para estimular e aperfeiçoar habilidades comportamentais das empreendedoras como empatia, criatividade, agilidade, resiliência, capacidade de resolver problemas complexos, adaptabilidade, inteligência emocional e flexibilidade. O Sebrae Delas, desenvolvendo empreendedoras líderes apaixonadas pelo sucesso, esse é um movimento do Sebrae que objetiva apoiar os negócios femininos, aumentar a probabilidade de sucesso dos negócios conduzidos por mulheres através de capacitações e também eventos como esse que está acontecendo aqui em Poços de Caldas que é O Mundo é Delas, que visa dar visibilidade para as mulheres empreendedoras, estimular rede de contatos, parcerias, networking, porque o empreendedorismo feminino é um instrumento de transformação social também. Na programação houve palestras, apresentação de cases de sucesso, painel empresarial e estandes com exposição de produtos e serviços de pequenos negócios. O evento O Mundo é Delas foi uma oportunidade das mulheres realizarem troca de experiências para crescer no mercado em que atuam. Está crescendo muito as oportunidades para as mulheres, está crescendo muito e nada melhor do que uma oportunidade como essa que o Sebrae está proporcionando para a gente aumentar ainda mais o network qualificado, aproveitar e conhecer e trocar experiências. Um time de peso aqui para celebrar esse evento com a gente, a nossa palestrante principal Camila Faranica, uma referência no mundo dos negócios. Tivemos várias outras palestrantes que contribuíram, trazendo muito conhecimento, muitas ferramentas práticas que elas vão sair daqui para aplicar no negócio e na vida pessoal delas. E ao saber que elas teriam essa oportunidade, foi muito bem aceito, as mulheres se engajaram de verdade para fazer de tudo para estar presente nesse dia. As mulheres sonham que se sonham juntos, sempre se torna realidade, é uma força, um apoio justamente para a gente conseguir realizar de uma forma mais direcionada para o que a gente precisa. Então um evento assim, ele multiplica e ele soma conteúdo, conexão e principalmente sororidade. Sororidade, então é uma se espelhando na outra e conhecendo a trajetória da outra para poder se inspirar e lá fazer acontecer. Eu sou do Grupo Ribeiro Medicina Diagnóstica e nós estamos aqui apoiando esse momento tão importante no qual a gente está dando voz para as mulheres, as mulheres se unindo e trazendo força para impactar realmente o mundo. o Instituto Ribeiro Medicina de Diagnóstico de Dias